os simpsons agora vão virar curso de uma universidade é mais especificamente o romer saiba mais detalhes depois da vinheta assistir o vídeo até o final se inscreve no canal coisa séria pessoas não pessoas coisas não coisas que que se não giques nerds não nerds eu como todo mundo que já assistiu da geek sabe sou super fã dos simpsons mas nunca imaginei que o romer viraria uma um curso de universidade isso mesmo em glasgow na escócia a universidade abriu um curso chamado dos simpsons introduzem a filosofia tutor da universidade o john donaldson falou um pouco sobre os simpsons mais especificamente o romer dentro do curso para filosofia é meio difícil de entender né uma família tão atrapalhada com um personagem tão louco como romer virar curso de filosofia mas entenda metgrame o romer por trás dos simpsons foi um estudante de filosofia e isso vem à tona em cada episódio os simpsons é um trabalho muito sofisticado de cultura popular com um amplo escopo e profundidade e está cheio de temas filosóficos muito agradáveis o curso provou ser incrivelmente popular e meios sociais tornou-se um viral nunca tive uma resposta como essa antes pois é cara agora se você quiser estudar mais um pouco da filosofia do romer e praticá-la na sua vida é só procurar os simpsons introduzindo na filosofia lá na faculdade de inglês lá na escola é pois é que mas essa moda pega quantos outros personagens podem virar curso de faculdade é tudo bem agora curta e compartilhe se inscreve e clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo até a próxima e tchau haha e a